Fala Família Liga, Igor falando. E o Halvin finalmente chegou. E eu vou mostrar pra vocês porque que a curto prazo a gente nem precisa criar grandes expectativas. A curto prazo a história mostra que o preço não se mexe. Mas no longo prazo, daqui a alguns meses, é inevitável. Vai acontecer. A gente vai ter uma subida expressiva de preço caso a história volte a se repetir. Deixa o seu like, ativa a notificação. E também não deixa de ver o nosso Clube de Menos. O link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Lives, relatórios, vídeos privados, grupo privado com troca de formação. E é óbvio, é drop da liga toda semana. Não deixa de ver o link na descrição do vídeo. Então estamos aqui apenas 6 horas do próximo Halvin que nós vamos ver 4 anos depois do último que aconteceu. Agora vamos então para 3.125 bitcoins que serão entregues de recompensa para cada minerador que achar um bloco na rede. Isso, o que isso na prática vai fazer com o preço? Muitas pessoas acham que não conseguem entender isso. Não é que o Halvin afeta diretamente no preço. Não é isso. O preço subir acaba sendo uma consequência de oferta e demanda. Se a gente tem uma oferta que não só é fixada em 21 milhões de bitcoins mas todos os dias nós temos hoje ainda 900 bitcoins novos achados, minerados. Esses 900 bitcoins podem ser jogados no mercado todos os dias e o que causa uma pressão vendedora diária. Beleza. Se do dia para a noite com o Halvin passa a não ser mais 900 bitcoins e sim a metade disso, 450 bitcoins, então literalmente do dia para a noite a oferta se reduz pela metade. Então essa pressão vendedora que antes poderia ser causada por 900 bitcoins diariamente, agora no máximo são 450 e daqui a mais ou menos 4 anos não vai ser mais 450, vai ser 225 e assim por diante, Halvin após Halvin até a gente minerar tudo que vai ser só lá em 2140 e pouco, mais ou menos. Então explicando rapidamente o poder que o Halvin tem de diminuir a oferta, em contrapartida a gente tem um ativo que por ser novo, por ser revolucionário, a gente já sabe que tem demanda crescente. Então é óbvio que a demanda tem explosões. Quando a gente pega um ciclo de alta, a demanda explode, vem muita gente, depois cai bastante no ciclo de baixa, mas na média, se a gente pegar ano após ano, a gente sempre tem na média a demanda crescente. E a gente comparar com outras grandes revoluções que já tiveram no mundo, a gente sabe que o Bitcoin está com uma curva de adoção muito maior, por exemplo, até mesmo do que a internet proporcionalmente pelo tempo que ele foi criado. Então é basicamente isso, o Halvin é tão efetivo no longo prazo para o Bitcoin porque é um ativo de demanda crescente e o Halvin força uma oferta do dia para a noite a ser limitada em 50% e com o passar das semanas, dos meses, acontece sempre o choque de oferta. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, mostrar o que para mim é o melhor modelo que evidencia o poder do Halvin. E foi o primeiro modelo. Muitas pessoas, quando elas olham o Stock to Flow, que é o nome desse modelo, elas acham que é um modelo de previsão de preço. O Stock to Flow até foi muito assertivo, sim, para a preço do passado. Caso ele acerte, isso significaria que a gente teria um Bitcoin nesse ciclo acima de 400 mil dólares. Eu, sinceramente, acho otimista demais. Não acho que a gente vai chegar num patamar tão alto, mas, mais uma vez, sempre que eu falo de Stock to Flow, eu falo isso. Para mim, a beleza do Stock to Flow, ela não está na previsão de preço. Ela está em ser o primeiro modelo que mostrou, de fato, para a gente, o momento-chave do Bitcoin. O fato-chave, o fato que muda o jogo aqui para a gente, torna o ciclo tão bem definido, que é o Halvin. Então, muitas pessoas se prendem, ah, Stock to Flow não gosta, o Plan B, viagem, essas previsões de preço dele. Mas, mais uma vez, eu nem me ligo muito nessas previsões de preço. Para mim, a beleza do Stock to Flow está justamente em ser o primeiro modelo, que mostrou para a gente o poder do Halvin. O que eu vou falar agora, a partir de agora, nesse vídeo com vocês, que é o que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, aqui do lado, a gente tem essa escala, e vocês notam sempre que o Bitcoin vai chegando mais perto do seu Halvin, as cores vão vir aqui de vermelho até o roxo. Então, quanto mais roxo aqui, mais perto do próximo Halvin nós estamos. E é por isso que nós estamos, nesse momento, se eu der um zoom aqui, vocês vão notar, o mais perto possível do Halvin. O Halvin vai acontecer daqui a algumas horas. Dessa forma, então, nós temos que, notem, sempre quando o Halvin ocorre, notem o que começa a acontecer, lembrando que a gente está olhando aqui no macro, mas o que começa a acontecer algum tempo depois. Os preços, como vocês conseguem notar, começam a disparar. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o ciclo passado, vocês vão notar que o Halvin aconteceu mais uma vez nessa mudança de cor de roxo para vermelho, e isso foi mais ou menos aqui em maio. Só que o preço, literalmente, só começa a disparar em outubro. Ele passa o vermelho aqui, ou seja, são mais ou menos aí uns 200 dias, uns 180 dias, mais ou menos uns 6 meses, 5 meses, que o preço demora para ele sentir esse choque de oferta. A gente tem que entender que esse choque de oferta é um processo. Ele não acontece do dia para a noite, como a maioria das pessoas pensa. Ah, vai ter o Halvin, então o Bitcoin vai começar a subir a partir de hoje, daqui a 6 horas, 6 minutos. Não é assim que funciona. Isso é sentido ao longo do processo. E a história mostra isso para a gente. Então, quem ainda não está com isso na cabeça, e eventualmente vai se decepcionar, quando o Halvin chegar daqui a algumas horas, e vai começar a ver que provavelmente nos próximos dias o preço não vai se mexer, pode até mesmo cair, essas pessoas vão ficar assustadas, falar, pô, me prometeram um Bitcoin que ia explodir depois do Halvin, o preço não está se mexendo, vou sair fora disso. É sempre o que acontece. Só que esse modelo, ele deixa muito claro que o Stock to Flow mostra para a gente, não é imediatamente após o Halvin. Notem aqui, eu mostrei para vocês o modelo de 2021, notem em 2017 como é que foi também aqui o Stock to Flow. O Halvin acontece aqui mais ou menos em agosto de 2016, e vocês notam que o preço começa a ter uma disparada também só no final do ano, só lá em novembro, outubro. Então, é isso que eu acredito que vai acontecer. Eu até tinha, eu falhei muito disso no ano passado, que eu achava que o Bitcoin, ele ia ficar mesmo lateralizado e chato até o último trimestre do ano de 2024. O que não foi isso que aconteceu. Pela primeira vez na história, a gente teve uma aceleração antes do Halvin, isso nunca aconteceu antes. Óbvio que muito disso se dá pelos ETFs dos Estados Unidos que foram aprovados. A gente sabe que tem efeitos de demanda que tem acontecido no mercado que podem estar causando essa euforia antecipada. Mas o ciclo, ele sempre acaba sendo soberano. Então, a gente tem hoje um Bitcoin a 60, 63 mil dólares, e vocês notam que, caso a história volte a se repetir, realmente essa explosão que sempre acontece, ela acaba acontecendo uns cinco, seis meses depois do Halvin. E notem também, mais uma vez, o interessante desse modelo é que ele deixa muito claro que como ele bota as cores aqui, a gente nota que o topo final, ele sempre acontece mais ou menos nessa cor verde, amarelo para o verde. Isso aconteceu em 2013, aconteceu em 2017, aconteceu em 2021. Será que vai acontecer novamente? Caso isso volte a acontecer, daria um topo final aí, mais ou menos, no segundo semestre do ano que vem somente. Até que ponto essa aceleração que a gente viveu pode antecipar isso? Bom, isso só o futuro nos girar, mas vocês notam aqui que é muito claro. Os topos finais de ciclo, 13, 17 e 21, aconteceram sempre nessa cor do amarelo para o verde. Então, ainda estamos longe desse topo. Nós temos aí mais de um ano para esse topo, um ano e meio para esse topo ainda acontecer. E é óbvio também que se a gente tem um ano e meio ainda de ciclo, não vai subir todos os dias em linha reta. Não é assim que funciona. Então, eu espero um momento de calmaria, até mesmo a volatilidade depois que esse round vai acontecer, de repente o Bitcoin dá uma quedinha, mas um momento de calmaria nos próximos meses e a partir do final desse ano que a coisa realmente comece a esquentar, como historicamente sempre foi. Para, então, no final, no meio ali, no final do segundo semestre do ano que vem, caso, aí sim, o four-year cycle, que a gente chama essa teoria, a teoria do ciclo de quatro anos, caso ela volte a se repetir, a gente tem um topo aqui, mais ou menos, também aqui do amarelo para o verde, o que daria um topo no segundo semestre do ano que vem. Vamos ver se isso vai acontecer de qualquer forma, seja esse ciclo mais rápido, mais demorado, mais lento, não importa como for esse ciclo. Uma verdade é óbvia, o Bitcoin vai subir. Ninguém sabe quando, ninguém sabe se vai ser rápido, se vai demorar um pouco mais, mas assim, é uma economia básica de oferta e demanda. No longo prazo, o Bitcoin vai subir. Eu não tenho dúvida. Se você fechar aqui o computador hoje e você abrir só daqui a 10 anos, você vai querer estar comprado ou vendido no Bitcoin. É óbvio que é comprado. Todo mundo tem a certeza de que daqui a 10 anos, o Bitcoin vai estar valendo mais do que tem hoje. O problema é que as pessoas, elas, ao longo do percurso, elas fazem muita cagada. Elas não conseguem esperar. Elas querem ficar comprando fundo, vendendo topo. E, infelizmente, a maioria não ganha dinheiro dessa forma. Então, botem isso na cabeça de vocês. O longo prazo é soberano no Bitcoin. Ainda estamos tendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de uma geração, literalmente. Então, não percam isso de vista. Mantenham-se firmes. Porque quem permanecer firme com uma estratégia bem definida, a história já mostra que você será recompensado. Deixe seu like, ative a notificação. Poucas horas para o halving. Vamos ver, então, se isso vai ter um efeito, uma volatilidade de curto prazo. E vamos que vamos, família. Deixe seu like, ative a notificação. Não deixe de, mais uma vez, ver nosso clube de membros. E, para fechar, não sou conselheiro financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal, te conto, se eu gosto de Bitcoin. O azar é seu, Dom Beto. Todos um ótimo dia. Até amanhã.